Música Então fazemos uma filmagem, né? Música A filmagem, né? Fazer toda a cobertura de carnaval aqui nas pedrinhas Vai lançar no Youtube dele, vamos lá, viu? Se inscreve no canal pra assistir tudo Minha culpa é da Arena Já Telecom Aqui de Nimueiro do Norte Tem também em outras cidades O melhor provedor De internet Arena Já Telecom Show Lá pra tabuleiro pra Jaguari também Um presente de concorrer Esses outros Marilão, produção, sumir tudo em uma vez Agora Hum, safadinhos Bora fazer mais uma sequência aqui pra vocês Dessa vez erraram até o rasgo-baleiro do interior Rapaz, levaram Botaram Sabina a perdição Eita menina Chegou nessa banda já era